Tu não estás a ver é o que é que o gajo sofreu para matar o indígena. A caixa, está a sorte não? Pode ir, pode ir à caixa. Já a tenho. Gostava de apanhar aqueles cabrões, pá, foda-se a sério. De apanha, vamos subir para este prédio. Não consigo subir a escada, olha. É, essas escadas são difíceis de subir. Foda-se então, já está, já está. Tens de dar um saltinho para cima. Ah, já vi, foda-se, estava a ver. Que gandanhas. Cuidado, no prédio mais alto. Foda-se. Onde é que está a zipline para ir? Aqui, aqui, aqui tem uma corda. Move. Ui, carro ao pé de mim. Passou. Passou. Onde é que o pessoal comigo, dois? Temos que sair para o gajo. Temos que sair para o gajo. Be advised, o enemy team is tracking your location. Aindaquetiro. Mas mas não nos sabem. É o que você quiser fazer. Há no esclame de ajuda e está para o gajo. Dois mas alguns, irem no banco de arma que deram? Foda-se a gajo de Deus até ai. Já vou já vou, já vou. Quanto é mais? Estão indo. Tipo o recheio batendo na parede do prédio. Caralho, estás aonde? Ainda preciso olhar o gás. Está a vir o gás e está a vir com força. Isto vem devagar, isto vem devagar. Eu matei agora aqui um. Não sei se anda para aí o outro amigo do gás. Tem caixa de placas. Está aí em cima. Conseguiste passar? Olha o gás. Estou indo. O gás saltou. Saltaram os dois. Estamos foderos. Isto é só snipers por todos os lados. Estou indo para o caminhão. Estou indo para o caminhão. Estou indo para o caminhão. Ok, ok. Eu tenho o caminhão. Estou indo para o caminhão. Vamos lutar aqui. Ok, tapas. Melhor. Olha a caixa de placas. Não tem nada. Você é um dos caras. Não conseguiste carregar. É... Está cá gente. Vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza. Para cima. Está cá gente. Estás a abrir os passos? Sim. Estás a abrir os passos. Está atrás. Já levei no terceiro lado. Já saíste da torre. Estás a cá em baixo. Este não é tudo grato. Está ali um. Está ali um. Está a dar um. Está aqui outro. Passou aqui outro. Passou aqui outro. Que outro. Foda-se. Aí eu não posso. Foda-se. Eu vou deixar de jogar esta merda mesmo. Estou-te a dizer. Foda-se. Foda-se. O gajo vazou. Aí é o gajo. Bora, bora, bora. Temos que correr. Vai dar rápido. É. Vaza moço. Vaza. Vaza. Foda-se. Aonde é que eu vou. Foda-se. Cair tão feio para o caminhão. Estava quase a matar o gajo. Não tenho placas para te dar nada. Tens de munição. Queres o que? Sniper e de pé de equilíbrio. Toma, sniper. Tens de andar, tens de andar na parte. Bora, bora, caga. Eu dou-te mais. Caga, caga. Já tenho, já tenho. Cuidado, aí o pé dos carros está a gente. Anda por este lado. Deixa bater, deixa bater. A gente fica com o resto. Estamos quase na zona. Estamos safe? O que é que eu mandou ter mais? Depois do? Não, não, não. Olha que o gajo já tirou. Capaz, capaz. Vou dar bait. Já ouvi também. O gajo de flanqueões, filha da puta. Até me assustou, mano. Ah, brincadeira, mano. E foi o mais, mano. O que brincadeira? Pô, a serenha. Descrafa lá. O que é que é? O que é? O que é que está? Não vai dar.